Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo após essa partida final da Copa do Brasil infelizmente o Vasco não conseguiu o título da competição venceu o Palmeiras por 4x2, jogou muita bola, uma base do Vasco que é sim muito forte um sub-17 cheio de craques, Ryan, Paulinho, GB, Estrela o que não falta é jogador de qualidade que com certeza no futuro dará muito ao profissional do Gigante da Colina infelizmente o título não veio, mas a gente vai trazer detalhes aí desse jogo até mesmo porque depois da partida, o Hendrick novamente a revelação do Palmeiras, inclusive revelação não somente da equipe paulista mas do futebol brasileiro, após a partida, igual como havia já feito em São Paulo elogiou muito a torcida do Vasco se o Hendrick não é vascaíno, como eu vi aí no Twitter, eu sou um astronauta porque tudo indica que realmente é mais um louco pelo Gigante da Colina só que hoje veste a camisa do Palmeiras a gente vai trazer as palavras do atacante e falar também sobre muitas outras informações Série B do Campeonato Brasileiro falar sobre Rodrigo Caetano a gente ia trazer a informação no vídeo de ontem porém acabou esquecendo de esclarecer durante o vídeo gravado para vocês a gente vai trazer todos os detalhes neste Fala Gigante tranquilo? Mas antes de começar quero dar aqui as boas-vindas a você torcedor vascaíno que está chegando ao nosso canal pela primeira vez seja muito bem-vindo este é o canal do Gigante o canal do torcedor vascaíno se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva deixe também o seu like pois ele é importantíssimo para fazer com que os nossos vídeos cheguem a cada vez mais vascaínos dentro do YouTube e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina tranquilo rapaziada? Só para explicar eu prometi para vocês ontem que eu ia trazer um vídeo às 7 horas da manhã porém como meu vídeo acabou subindo apenas às 10 achei que iria ser um horário muito pequeno né de distância entre os dois vídeos então com isso eu segurei até porque também teria final então não gostaria de colocar um vídeo entre as 11 e a 1 hora e agora após a final por volta das 12h30 estou colocando esse segundo vídeo do dia aliás o primeiro do dia e teremos um terceiro um segundo perdão aliás 8 horas da noite então retorna aqui ao canal 8 horas em ponto estaremos colocando mais um vídeo para vocês tranquilo? E é claro vá no vídeo que a gente colocou ontem 10 horas sobre o Rossi no Gigante da Colina está acabando a vaga não perca tem aqui o nosso último vídeo postado tranquilo rapaziada? agora sim vamos lá falar de Vasco da Gama perdão aí também pela ambulância que está passando e eu quero iniciar já falando sobre essa final da Copa do Brasil às 11 horas da manhã o Vasco e Palmeiras se enfrentaram em São Januário pela segunda partida da final da Copa do Brasil Sub-17 Vasco havia jogado o primeiro jogo em São Paulo na última terça-feira às 9h30 da noite e perdido por 4x1 um placar muito mal realmente que o Vasco fez nesse primeiro jogo um placar que acabou fazendo com que o Gigante da Colina não conseguisse conquistar o título esse primeiro jogo inclusive foi um jogo muito ruim por parte do Vasco da Gama o Vasco não contava com seus principais jogadores o Estrela acabou saindo no meio da partida com uma lesão ele acabou lesionando o cotovelo direito foi deslocado inclusive durante o primeiro tempo da partida ele acabou tendo que sair do jogo foi substituído e o Paulinho também ele acabou sofrendo uma entorce no tornozelo direito nesse jogo contra o Palmeiras ou seja, o Vasco perdeu de 4 duas das suas principais peças durante a competição Paulinho e o Estrela Paulinho inclusive é considerado um dos melhores laterais direitos da Seleção Brasileira da Sub-17 e dessas categorias de base quem acabou entrando foi o Ryan o Ryan voltava de lesão então ainda estava meio sem ritmo naquela partida entrou meio mal no segundo tempo mas é um jogador diferente o Vasco foi a campo contra o Palmeiras precisando tirar essa vantagem de 3 gols e volta a repetir sem duas das suas principais peças nessa equipe Sub-17 o Vasco conseguiu a vitória venceu por 4x2 inclusive muito bem jogou muita bola o Ryan fez um partidaço o Ryan para vocês terem noção tem apenas 15 anos e já é um atleta visado pelo Barcelona nesse que assinou ainda um contrato profissional com o Vasco da Gama ainda tem um contrato de formação nos próximos dias deve estar assinando esse contrato profissional e é uma grande joia uma joia que eu tenho certeza que vai ser bem lapidada e futuramente vai dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno então entrou o Ryan e o GB que também ao lado do Ryan é um dos grandes destaques dessa equipe Sub-17 os dois jogaram muita bola o Vasco conseguiu fazer dois gols no primeiro tempo inclusive um golaço do Ryan uma cobertura ali no goleiro e foi muito bem o Vasco jogou bola o Vasco realmente foi melhor em campo mas do outro lado na equipe do Palmeiras tem a grande revelação do futebol brasileiro o Hendrick um jogador que se eu não me engano tem apenas 16 anos já jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e desceu ao Sub-17 para atuar nessa final e foi muito bem fez um golaço de falta marcou o primeiro gol do Palmeiras é um jogador que não pode dar espaço o Vasco acabou tendo que subir para conquistar a vitória e ser o campeão da Copa do Brasil e nos espaços que o Hendrick conseguia ter acabava indo muito bem e fazendo e marcando ali os gols por parte do Palmeiras infelizmente o Vasco não conseguiu a vitória infelizmente o Vasco sim foi derrotado mas demonstra que essa equipe Sub-17 do Vasco é uma equipe que tem joias é uma equipe que tem craques tem talento ali que podem dar alegrias ao torcedor vascaíno no futuro com relação ao término do jogo após o final da partida novamente o Hendrick jogador do Palmeiras se posicionou ele na semana passada já havia falado da torcida do Vasco no Rio de Janeiro terça-feira no caso após a partida contra o Vasco no caso ele defende o Palmeiras ele foi dar uma entrevista e falou que no caso a torcida do Vasco é muito boa ele falou que o Vasco é um clube gigante São Genuário é gigante e a torcida do Vasco é diferente ele via as festas através de redes sociais agora depois de ter jogado em São Genuário ele confirmou isso ele disse o seguinte aliás melhor antes da gente trazer o que ele disse dê uma olhada aí nas palavras do próprio Hendrick na entrevista após a partida então fala daí Hendrick o que você achou de jogar no Caldeirão arrepio como eu falei na primeira entrevista não estou querendo ganhar a torcida do Vasco não estou querendo que eles gostem de mim mas até na base você vê o que eles fazem antes de entrar em campo já estava com frio na barriga já sabemos que ia ser difícil como foi no primeiro jogo essa torcida a gente chegou no vestiário e falou que não tem como é claro que é praticamente ser profissional a gente já sabia que ia ser um jogo difícil a gente tomou então desligado no primeiro tempo o time nenhum jogador fez um jogo bom no primeiro tempo infelizmente mas a gente foi para o vestiário no segundo tempo e conseguiu ele disse não é querendo ganhar a torcida do Vasco não estou querendo forçar eles a gostarem de mim essa torcida aí a torcida do Vasco vem empolgando rapaziada não é no profissional não é apenas no sub-20 não é apenas no sub-17 em todos os lugares a torcida do Vasco vem fazendo a diferença e isso está chegando e isso está realmente chegando a outros lugares não é por acaso que hoje aí o consórcio do Maracanã não quer deixar Vasco jogar no Maraca Flamengo e Fluminense estão desesperados porque o torcedor vascaíno está impressionando todo jogo do Vasco se é no profissional ou no sub-17 alguém vai falar do torcedor vascaíno e além do Hendrick ir aí e elogiar o torcedor vascaíno os atletas também do Palmeiras foram aplaudir a torcida do Vasco após o jogo está passando essa imagem aí para vocês dos atletas indo até as arquibancadas ali de São Januário onde costumava ficar a GDA que a GDA mudou de posição e agradecer aos torcedores vascaínes e volto a repetir o que eu falei no início do vídeo se o Hendrick não é vascaíno eu não sei mais realmente o que é porque tudo evidencia que o Hendrick é um torcedor vascaíno ou foi um torcedor vascaíno na sua infância que é um atleta que tem um grande carinho por parte do gigante da colina e para finalizar o vídeo falar aqui sobre Série B do Campeonato Brasileiro e Rodrigo Caetano antes deixa aí nos comentários se você acha que o Vasco tem algum talento se acha que tem algum jogador importante nesse Sub-17 se você acompanhou a partida deixa aí a sua opinião entre o Rai entre o Estrela que não atuou hoje infelizmente entre também o Paulinho que infelizmente também não foi a campo com a lesão o GB que teve em campo qual é o jogador que mais se destaca para você e qual tem mais chances de no futuro virar um grande atleta profissional deixa aí nos comentários quero saber a sua opinião em um assunto importante esteve presente o São Januário Ramon Menezes técnica da Seleção Brasileira Sub-20 de olho nos atletas e também o Figueiredo e o Andrei os dois jogadores foram até São Januário hoje pela parte da manhã acompanhar o Sub-17 do gigante da colina eles que há pouco tempinho pouco tempinho estiveram presente na categoria inclusive o Andrei ano passado estava no Sub-17 era um atleta da categoria um jovem novo que já tem muito talento aí é o profissional do Vasco da Gama antes da gente falar sobre o Rodrigo Caetano Série B do Campeonato Brasileiro vamos lá que ontem tivemos partidas aí jogadas o Bahia como a gente já informou no vídeo da noite desse sábado enfrentou a equipe do Novo Horizontino e perdeu o Sport enfrentou a equipe do Brusque e empatou o Também em casa e o Também se empatou com o Náutico por 1 com isso o Vasco realmente tem resultados positivos porque o Bahia que era o terceiro colocado perdeu a sua partida o Grêmio que era o quarto colocado empatou a sua partida o Sport que era o quinto colocado empatou também a sua partida e o Também se que era o sexto também empatou ou seja todos os adversários que estão ali abaixo do Vasco na tabela não venceram até o sexto colocado ou seja o Vasco realmente teve uma rodada muito favorável até porque conquistou a vitória e o Cruzeiro não jogou o Vasco de todos os adversários foi o único beneficiado e encerra aí agora essa décima quarta rodada na segunda colocação com 30 pontos enquanto o Cruzeiro é o líder com 31 o Bahia é o terceiro colocado com 25 o Grêmio quarto colocado com 22 e o Sport vem na quinta colocação com 21 a nove pontos de distância do Vasco eu venho falando 12 a alguns vídeos mas é apenas nove o Vasco pode perder aí duas partidas no mínimo que ainda segue dentre os quatro primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro com relação a próxima rodada o Grêmio enfrentará o Londrina na Arena do Grêmio o Bahia enfrentará o Brusque fora de casa o Sport enfrentará a equipe do Cruzeiro no Mineirão e o Vasco enfrentará a equipe do Novo Horizontino em São Paulo em caso de vitória do Vasco em caso de derrota ou empate do Cruzeiro o Vasco termina a décima quinta rodada na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro realmente uma segunda divisão nessa temporada que empolga o torcedor e ainda se tratando sobre os adversários do Vasco ontem Sport e Bahia demitiram os seus treinadores o técnico do Sport foi demitido e o Guto Ferreira técnico do Bahia também teve a sua demissão confirmada então isso é importante que realmente demonstra que esses dois adversários estão em momento de instabilidade na Série B do Campeonato Brasileiro e agora para finalizar o vídeo falar sobre Rodrigo Caetano a gente prometeu que ia trazer essa situação para vocês ontem mas acabou esquecendo durante a gravação Rodrigo Caetano está confirmado como diretor executivo do Atlético Mineiro pelos próximos dois anos a 777 Partners que teve interesse na contratação do diretor executivo para iniciar o projeto do Vasco e da SAF do clube dentre esses próximos meses chegou sim a ter ali algumas conversas a ter ali algumas sondagens não foi para frente Rodrigo Caetano preferiu permanecer no projeto no caso do Atlético do que iniciar outro e com isso acertou essa renovação informações que vem aqui no vínculo contratual se encerra apenas em dezembro de 2024 segundo o portal Fala Galo essa informação também foi confirmada pelo Esporte News Mundo ou seja para aqueles torcedores vascaínos que queriam o Rodrigo Caetano como diretor executivo do Vasco da Gama com a 777 isso não irá acontecer agora independe da empresa norte-americana ir ao mercado e trazer um nome que venha ser bom o suficiente para eles de comandar aí esse ar do trabalho que terão pela frente de comandar a SAF do gigante da colina deixe um nome aí nos comentários acredito que hoje no mercado brasileiro está difícil Anderson Barros está no Palmeiras é um nome muito estabilizado por lá o Alexandre Matos está no Atlético já teve o seu novo trabalho vamos ficar de olho vamos ver o que vem pela frente pelo menos para aquele torcedor que queria ou não queria o Rodrigo Caetano ele não virá tranquilo rapaziada esse foi o vídeo esse foi o pós-jogo de Vasco Palmeiras esse foi também algumas atualizações da Série B do Campeonato Brasileiro e falar sobre Rodrigo Caetano uma informação importante e como eu falei 8 horas a gente volta para falar sobre Maraca falar sobre John Texor parceria com a 777 e muitas outras informações um grande abraço a todos vamos que vamos fiquem com Deus